E aí gente, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E hoje é um vídeo super diferente Hoje é Five Nights at Fred Enfim É... Você que tem 10 anos, não acha esse vídeo, pelo amor de Deus Eu tô aqui me cagando Eu não tô brincando, eu juro pela minha vida que eu tô me cagando aqui Então, sem enrolação Vou logo pro vídeo Ok, então vamos mudar aqui, normal Eu só cagando, tá? Eu não vou botar fone Só um microfone Porque eu consigo escutar, tá? Porque tá muito alto E eu não quero levar um ataque cardíaco quando ele gritar Então, ok Vamos aqui O... Fred O Rock Lee Sobrancelha E o Frederico Ok Tem 92 de bateria E tem 92 de... De... De energia Então, 89, 88 87 Ok Nossa, como é que eu consigo transformar um vídeo de termo em zoeira, mano? Fred Fred não, Bonnie Eu te amo Rock Lee E Frederico Tem o medo do Fox Não me lembro quando eu tinha o que? Uns 12 anos Eu tenho 3 Um ano atrás eu pesquisei sobre esse... Eu pesquisei sobre esse jogo, mano Você não sabe, eu não consegui dormir por uma semana É o que eu tô aqui gravando um vídeo do YouTube Ok Eu não vou levar susto hoje E já comenta aí embaixo se você quer a parte 2, tá? E a parte 1 Não 3 Eu não vou gravar o 4 Eu já tô me cagando aqui de medo e eu não vou gravar o 4 E... ok É... Sabe o que eu tenho medo? É que quando... Sabe? Quando eu já vi um vídeo onde o cara levantou a... A câmera Aí o bichinho foi assim, ó Oh, mano, eu levei um susto da pouca É isso que é no jogo? Tô com 58 de bateria E os caras não se move Termina logo esse jogo, termina! Parece que tem alguém mastigando alguma coisa Sai, câmera! Preciso d'água Gente, sabe o ruim disso tudo? É que eu já gravei uma vez Só que não funcionou O aplicativo que eu gravo bugou Bugou não Ah, não sei Eu não sabia gravar e eu... Não gravei Vê se que era só abrir o aplicativo e... Só Ok Ele não tava com a boca aberta antes, tá? Ele sumiu! Já começou a bosta, mano! Ele sempre tá aqui, ó Sempre tá... F***! F***! Mano, que susto! Ah, mano... Eu não quero ficar não com esse rosto Tô com chorando, mano Ai, 10% de bateria Ah, mano, tô chorando aqui, mano Não tô brincando 1% de bateria! Alô? 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 Sai! Ah! Seu bosta, seu lixo Eu não te odeio Eu não te amo Eu te alugo Eu estou bem, tá? Só desloquei a coluna aqui, tá? Agora eu boto o negócio Então, gente Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like aí Comente se você quer a parte 2 Que é o jogo 2, sabe? Comente se você quer o 3, o 4, o 5 Então... Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Já falei isso E é só Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri